Muitos dos meus Templários das Trevas se ofereceram para ser nossos batedores Eles vão nos manter a par das ações de Amon Então vamos lá Não foi uma decisão fácil Mas eu prefiro ver Shakuras destruída A vela dominada pelos Zergs de Amon Temos muito a planejar Hierarca Estrutura defensiva extremamente poderosa Tem alcance, dano superior, mas é muito cara e ataca lentamente Completar a missão Destruir pedras Zenith nos 10 primeiros minutos da missão Último Recurso Resistir até 1,8 bilhões de Zergs chegarem a Shakuras Na missão Último Recurso Meu amigo, 1,8 bilhões é muita coisa Você não está me dizendo que vai nascer 1,8 bilhões de unidades nessa missão, né? Porque não existe computador que aguente isso Vou ter que ir lá na Nasa fazer essa missão Vou ter que ir lá, vou levar o meu ser e falar Então, eu queria zerar o Astratax 2, mas não tenho PC para isso Como vamos levar a destruição ao seu mundo? Podemos sobrecarregar o Prisma Fásico do Templo Zanaga Forçando um pico de energia no núcleo do planeta Um pico de energia forte o bastante pode estraçalhar o planeta Amon não vai dominar o meu mundo Eu estive pensando sobre essa escolha Mudou de ideia? Não O tempo que passei aqui me lembrou da coragem do seu povo De que temos que lutar E se temos que sofrer Amon também sofrerá Nós vamos atrair o maior número possível de Zergs e líbidos de Amon pelo portal Assim que um número suficiente passar pelo portal Nós sobrecarregaremos o tempo e fugiremos Você quer fazê-lo sangrar? Ousado, mas não podemos colocar em risco as forças necessárias para realizar o plano Deixe isso comigo, Patriarca Eu aprendi muito com os Templários das Trevas Então, vamos lá Nossas forças tomaram controle da área do Templo Zanaga Como vão seus preparativos, Artanis? Estou configurando o Templo agora Mas sem os Cristais, Uraj e Kallis vai demorar Não é só questão de tempo As energias do Templo são reguladas por 3 Obeliscos do Zenit Só depois que eles forem destruídos O Templo poderá ser sobrecarregado É isso aí que tem que destruir em 10 minutos Até lá Temos que defender o Templo contra os Zergs e seus mestres híbridos Que delícia Há muitos Nerazin usam seus monólitos Caidarem para proteger nossas terras Vejo que seu modulador se infamilia isso ou ruins É verdade, Matriarca Os monólitos são letais e alcançam uma distância considerável Eles serão fundamentais para nossa defesa Chegou a hora Chegou a hora Vamos começar Vamos lá né velho Espero que dê tudo certo Não, vai dar tudo errado Sejamos realistas Eu posso coletar agora automático a parada Quanto mais cedo os Obeliscos do Zenit forem destruídos Mais seguros nós ficaremos Logo os Zergs vão infestar a área do Templo Vamos aqui ó Mas caso seja necessário Meus Templários das Trevas também podem passar pelo inimigo e destruir os Obeliscos Já vamos destruir aqui Tenha cuidado quando for atacar um Obelisco do Zenit Por que? As energias dele podem ficar instáveis quando é danificado Defina isso Eu não sei o que ele está falando mas eu vou tentar se comportar enquanto isso Ah tá isso Era isso não o objetivo? Bônus? Não era isso? Não era destruir um negócio desse? Eu tenho que destruir todos em 10 minutos Aí ferrou Ahahahah todas Todas! Todas! Caraca! Os Zurgs estão se reunindo para atacar a Sudoeste. Acentam as lâminas, guerreiros! Frio! Que delícia! Todas! Preciso de... Mais trabalhadores! Preciso de... Fanáticos! Preciso de... Minhas habilidades! É só matar essa galera aqui e ruxar de novo neles! Preciso disso aqui na verdade! Ajuda pra caramba! Vamos, vamos, vamos! Tormento... Fanáticos! Fanáticos! Fanáticos que tem muitos Zurgs! Há mais recursos aqui perto! Podemos construir um segundo nexus na área para acelerar nossa colheita! Obrigado, meu jovem! Eu não tinha visto! Se vai, se vai, se vai, se vai! Piu! 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 É! Acabei de gastar um negócio que eu ia, gastando outra parada! É, mas tudo bem! Calma! Vai pegar esses para trás! É, não tem pilares energéticos, hein? Vai ser mentindo que eu ficava olhando o chat nessa pressão de 10 minutos, gente, desculpa Rota só um Estar ouvindo alguma coisa estranha E aqui eu tenho que defender Uns 3 minutos, ainda tem O tempo está tranquilo Bateria de escudos Tá feito, vamos para outro negócio aqui Canhão de Protons aqui Vai trabalhar a sonda As cinzas de minhas habilidades Quanto que é aqui? 75k Eu tenho 2 tormentos para derrubar essa galera aqui Pô, Shakuras Eu melhorei os escudos deles Aumenta aí a glória da batalha De boa, eles estão focados na outra galera aqui Ae, hora do rush Terminou Os obeliscos do Zenit foram destruídos Quando seu trabalho acabar, o tempo poderá ser sobrecarregado Entendido E o alinhamento do tempo está indo bem Agora é esperar pelos Zergs Esperar nada Já estão aqui Tá, aqui já está mais ou menos protegido Mais um canhão aqui agora Agora dá para ler um pouquinho Ainda dos voadores vem pelo norte Aqui Tá Artanis Nossos vigias relatam Que um grande número de Zergs entrou em Shakuras Porém Nenhum único híbrido Amon está testando nossa determinação Vou botar umas coisas aqui então Parece que o senhor é preparado galera Eae Ruan, boa noite Vai ter sim Vitor Ele está fazendo o mesmo dia do nosso amor Ah, esqueci que os meus templários das terras agora são ninjas Qual que é o outro objetivo mesmo? Resistir a 1 bilhão 2 bilhões De Zergs Você não tem minério o suficiente Você não tem minério o suficiente? Eu sou o coração De Zergs Os Zergs estão atacando o tempo pelo acesso ao sudeste Putz, tem uma... Nossa, tem um bagulho aqui ainda né velho Ai, tormentos Tem que fazer umas toras aqui em baixo Tinha esquecendo que tinha esses cara também Inclusive tem que construir outro nexus aqui né Precisas de mim, sabe? Para de rodar aí, Beyblade! Nexus... Vou tentar, só preciso escolher minha base para criar outro exército, aguenta aí. Vamos, 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 vamos. Vocês vão ser meu exército 2, vocês vão ser meu exército 1. Portal 3. Eu subo, eu subo a forma. Agora preciso fazer aquela toy roubadíssima. Agora preciso fazer aquela toy roubadíssima. 300. O alcance dela é bem grande mesmo. Mas é aqui mesmo, que aí tem pouco espaço para os lurdes entrar. Imagina o tanto que der, vem depois. Para convocar mais reforços, eu vou convocar... Pode ser aqui mesmo, só para ter mais um cristal para proteger essa área, caso a gente seja atacado? Vocês são meus dois, né? Exército 2. Faz uma daquela toy boladíssima aqui. Sondas, sondas, sondas. Melhorar os armamentos, que o negócio tá louco. Eu já fiz o objetivo, Vitor. Tá aqui, ó. Destruiu o belístico, tá destruído. Resiste até 1 bilhão de zergs. Não fiz ainda porque tá em... 300. O templo Shionaga tem que resistir, que é esse negócio aqui. É uma missão de defesa. É uma missão de defesa. Sai, Mamuto! Sai, Aquara! É bem blind! É bem blind! É bem blind! Protegendo! Ah, eu tenho que colocar aqui, né? Umas... Os creiões aqui, caso eles venham do... ... do trás. Aqui eu preciso de mais fanáticos. Não tem naves imortais? Naves, aonde? É claro. Preciso fazer imortais. Imortais são muito bons. Tormentes também, porque... ... é sempre bom. Tem uma galera pesada aqui de cima. É, aqui precisa... Onde será? Onde será? Depressa é uma palavra meio difícil de você falar agora, Ardance, porque... ... não tem como eu destruir agora. Vai pegar a cristal, vai pegar a cristal. Frio é um prazer. Somos um com a sombra. Pode escojar aí, meu querido. Com vontade. Tem um suzeirando foi. Agora... Coloca uma torre dessa aqui. Que vão ter visão, a menos que venha um suzeirando aqui. E ela tem uma planta pra tirar lá embaixo. ... Tá agora aqui. Nossas leituras indicam que há meio milhão de Zerps em Shakuras. Todos vindam para esse templo. Que venham. Os Templários hão de triunfar. Mais bateria de escudo. Pra deixar... Mais bateria de escudo. Aqui na verdade nem tinha uma. Que bom é uma de cada lado aqui. E aqui... E aqui... ... Mais bateria de escudo. Aqui na verdade nem tinha uma. Põe um de cada lado Aqui Aqui, 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 aqui em cima Aqui em cima Faz um monolito aqui também Mais um aqui Bateria de escudo Bateria de escudo Canhão, canhão Desceu-se Ah, rapaz Vou pegar a bateria aqui perto dessa galera Bateria aqui, ó Bem apagado dessa galera E aí Posso colocar outro monolito aqui Plow Pô, aqui é a posição estratégica, tem NIN elevado e tal Que delícia Vamos colocar umas aqui também Tá bem fechada Resista, resista a torre Resista, resista a torre Resista, resista a torre Perfeito, perfeito, perfeito Perfeito, perfeito, perfeito Perfeito, perfeito Perfeito, perfeito Vai pra cá vocês Esse barulho, não sei se é do monolito, mas tá me incomodando Sacanagem Ele tá mega defendido Ele tá mega defendido agora Não, você ficou preso, não acredito Bateria de escudo é muito God Bateria... Eu sou a força do eclipse Deu frio É um passeio Vou colocar um pilar em baixo aqui, outro pilar energético aqui, outro pilar energético aqui, ali, não sei, mais para baixo aqui, aí bateria de escudos O mestre recai sobre seu mundo condenado Meu deus, eu nunca vi abominação assim Guerreiros, concentrem todos os canhões no híbrido, temos que defender o templo Que canhão, vocês dizem esse canhão aqui? Quer outra? Agora aqui Corre aqui Corre aqui Corre aqui Corre aqui Bateria de foguetes aqui Corre aqui Corre aqui Corre aqui Corre aqui Por favor, não fiquem presos Boa, 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 mais exércitos Os imortais que eu falei que ia treinar e não treinei nenhum Você está com menos, então vem para cá Dois Agora tem 18 em cada Vocês podem pegar essa galera aqui Grupo 1 Grupo 2 vem para cá Vem para cá Vem para cá Eu acho que ali eles conseguem segurar de boa Mudou, Ramut Aqui daqui a pouco termino as ilhas O que é o que a gente está fazendo aqui? Ok, 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 volta aqui Não dá para melhorar mais nada Núcleo cibernético Talvez, não, já tem núcleo cibernético Já está tudo melhorado Mais templários? Eu tordei para servir Eu tordei para servir O Colosso resolvia essa missão Eu nem sei quem é sua mãe Vamos ter que mandar ela no ratinho para ver quem é a mãe dela Eu gosto muito dessas missões que tem que ficar defendendo Tão legal É isso mesmo? Já pensou? Bilhões de zangões Ia ser da hora? Com certeza ia ter uma cena secreta Está muito defendido Aqui vem uma mão em pessoa para passar dessa defesa aqui Tá, vamos reforçar esse lado aqui agora Será que não parece? Iiiiiiii Iiiiiiii Rapaz nem cócegas Estou precisando de mais toy daquelas lá aqui Eu vou meter aqui Vou meter aqui um negócio aqui Certo? Não sei se eu quero preso mesmo Certo? Ah, aí está... Vocês... Quero ma... Fervei que Era matou Epi Ahhhh Sheila matou epi Matou Epis Matou Epi Matou Epis Matou Epis Matou Epis Bateria escuro Epis Bateria escuro Epis Bateria escuro Epis O que é que está de boa? Por que meu querido? Tem ninguém atacando não Pera, está me dizendo que ela com milhares de anos com o Protoss a vida dela nunca viu mais de um bilhão de zergs? Ela pode ser novinha mano, adolescente O Protoss é adolescente Não pode não Agora já era Tem muita coisa aqui mano Para os imortais que eu não botei os artigos O templo está se realinhando, logo estará pronto Hierarca, descobri uma jazida de solareta embaixo do templo Zelnaga Se resistirmos um pouco mais, poderei extrair Comece o processo de extração, Carax Vamos proteger o templo enquanto pudermos Aí você ferrou tudo né meu querido Calarax Carax Carax O problema é que É que O problema é que É que O problema é que O problema é que É muito Muito sinal de ataque Agora vou fazer o exército que vai ser o número 4 O problema é que Nós somos as lâminas de AI A base está sendo atacada A base está sendo atacada A base está sendo atacada Derrubem Derrubem os agora Nossa, pera, que... Mano, pera É muito alerta no mapa, velho Caraca, o meu patrão Não sei mais o que está acontecendo, mano Ah, é por isso, né, velho Esse cara está exclamando o bicho no meio da cidade Vamos botar umas torres, tipo, no meio da... Da cidade aqui, por que está nascendo o Jugmid aqui, velho Bem aleatório, né, mas foi isso aí Se aparecer alguma coisa, a gente mata Sobrecarrega também Conseguimos resistir só mais um pouco Ah, tá Você pode ficar aqui, Grupo... Não, deixa o Grupo 1 aqui Grupo 2 fica nesse lado aqui Que aqui é uma posição perto da outra Eu estou bem, parceiro É a glória da batalha É a glória da batalha É a glória da batalha Que isso, meu guardião É, claro A base está sendo atacada Eu sei A volta que está vindo o bichão aí A base está sendo atacada É a glória da batalha Vários híbridos Pelo amor do deus, me dá um break, mano Pera, como é que essas duas estão fodidas? Preciso de uma bateria de espudo aqui Aí você se ferrou, meu querido Me ajudar, te ajudar As cores do meio estão ajudando bastante Grupo 4 Grupo 2 Não são merastões, é um monolito caidarim Não é merastões, não é um pato de soldado na casa amada A paz está sendo atacado Sai daí Sai daí Sai daí Estão passando fome, hein Pô, eles destruíram uma das coisas aqui, tinha duas, mano É Nossa É 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 Calma lá, meu patrão É É Não tem nenhuma bateria de escudo segurando aqui, tenta construir ali no meio, olha Ele Sobrevivi até o último, sério o que vocês querem que eu fazia isso? Pode demorar um pouquinho, iiiiih, talvez não demora tanto assim não Caraca, quantos tatuos bons vocês tiveram nessa guerra aqui velho Isso Isso Termina. Toda a solarita foi transdobrada para a lança de adulto. Caraca! Caraca! Suas soldas estão sendo atacadas! Nossa senhora, o que está acontecendo aqui? Tem alguma sonda viva aqui? Tem alguma sonda desocupada? Os demais pilares estão a desligar essas tocas aqui. Tá bom mano, eu já ouvi! Eu me auto a toalha de novo... Como assim tem ninguém atacando? Tem que sobreviver até 2.3 né? Caraca mano, meu exército já foi... Dizimado. Nossa senhora, eu sou a voz do eclipse. O que mais apanhou aqui foi o exército 1 né? A voz está sendo atacada! A voz está sendo atacada! Pela glória da batalha! A voz está sendo atacada! A voz está sendo atacada! O cara é muito bravo mano! Pela glória da batalha! O cara é muito bravo mano! O cara é extremamente difícil mano! Nossa senhora! Certeza que você se prendeu aí, né, Samba? Ai, violas! Ah, que inferno de missão! Não queria fazer esse objetivo do mundo. Por que? Por que eu tenho que fazer o objetivo do mundo? Não é o objetivo do mundo, é a conquista. O que é que eu tenho que fazer esse tipo de conquista do mundo? Por que? Uh, era isso? Era isso? Me diz que era só isso, por favor. Agora vamos lá, até o último homem. Até o último, Protoss! Eu acho que eu vou ruxar na base deles. Não sei se dá. Vou mandar todo mundo na base deles. Destruir esse negócio aqui. É a glória da batalha! 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 Nossa, não estou nem enxergando o meu mapa mais. Tem tanta zona, cara. Não estou nem enxergando o meu mapa mais. É a glória da batalha! Partiu invadi a base! Partiu não invadi a base! É a glória da batalha! A base deles és conhecida. Eu acho que não em qualquer lugar. Puxa, não tem mais 2 amigas! Não vai subir ninguém Precisa de mais negócio pra treinar imortal Imortais e a gente ganha Até que eu estou conseguindo coisa que já perdi 47 torres Nossa! Olha isso! Eu estou aqui na sombra Ferrou meu patrão, ferrou! Agora estou lascado Eu percebi que a base está sendo atacada Aí foi Aí foi Vadira Nossa! Nossa! A base está sendo atacada Já foi, já foi Explosão Chakabum Agora Agora Vocês passam atacada Templários, iniciei a convocação dimensional Busquem segurança Agora Só que não Pupa! Checar espírito Os espíritos do seu povo massacrado Clamam por vingança Eles a outro herói Agora vai Não Eu vou armar isso Tem Bancautanos aqui Falta muitos ainda Eu vou te dar Ou te dar Queria ser o melhor E esse é o melhor Solidão Dizem Que nossa raça Sofre Separada Da glória do Kala Vista Não Você nem vem Não Não Nem brinca Você nem vinha com graça Ah Tá brigando O Artenus é zica Aqui ó Deixa eu matar o Artenus Pois o coração dos nossos guerreiros É unido pela honra Pela tradição Shidori E nós lutamos em nome de muitos Os bravos Que geração após geração Escolherão o manto de Templário das Trevas Tome essa Star Wars Episódio 9 Toma essa Star Wars Episódio 9 Essa é a segunda vez que usam tempo pra destruir os Zergs Acontece né velho Tempo tá aí pra isso Assim Ah Zerg invadiu nosso tempo Ah explode Esse momento que o Zerg percebe que o Artenus tá com a lâmina de Zeratul e chora Mas eu sei que ele tá com a lâmina de Zeratul velho É Verge Completamente diferente O que você me diz Vorazum? Shakura esse foi Se juntou a noite a terra Shakuras Cardcaptors Mas as tradições que nós criamos lá Permanecerão conosco para sempre Isso ainda é possível matriarca? Muito além do que você percebe O que sabe sobre a caminhada sombria Ardannis? Bem pouco Seu povo oculta bem seus costumes É o nosso rito de passagem mais sagrado A novinça luta sozinha Membros da tribo dela atacam das sombras Se resistir Ela se torna caçadora das sombras Uma verdadeira templária das trevas Por que você fala disso? Você ficou sozinho Como templária das trevas Contra inimigos incontáveis Arriscando sua vida Você seguiu a nossa trilha Você já cumpriu a caminhada sombria Ardannis? Você não tem mais o calo É isso aí Você é um templário das trevas Vai na Comic Con Zang? Não vou não João Esse ano não vou não Eu cansei de pegar fila lá Quem sabe outro ano Os Nerazin lutaram com bravura ao nosso lado Até a destruição do seu mundo Por quê? O mundo natal deles sempre foi Ayur Eles nunca se esqueceram disso Nem do sacrifício que os levou à segurança Você fala de Adun Assim disse o Judicante Zenteon Adun não conseguiu erradicar as tribos hereges Os chamados Templários das Trevas Nós testemunhamos a explosão da Estrela do Crepúsculo Naquele instante traiçoeiro Adun entregou os hereges e ele mesmo ao destino Curificou Ayur de sua mácula Mas permitiu que vivessem Traição? Adun escolheu misericórdia em vez de genocídio Foi um ato nobre, preservadora Foi mesmo? Eu vejo a história pelos olhos daqueles que a viveram, Artanis Talvez por isso você seja cega a tudo que está diante de você As verdades da história são compreendidas apenas em retrospecto Quando vemos as consequências Como preservadora É verdade Eu sempre vivenciei a história como uma entidade viva Assim como aqueles que a vivenciaram no momento Talvez eu devesse considerar a forma como você enxerga as coisas Pois é, agora vou ter que fazer Dark Templar né velho Porque o cara virou um Templar O que tem de novo aqui? Tempo de construção Harmonização de dobra Portais intergalácticas e centrais robóticas podem se transformar para utilizar a tecnologia de transdobra Interessante Interessante Mandaram naves Pelo... Pelo negócio lá Esqueci o nome Pela solar Ah, ok, ok Mas ele achou que ele ia morrer naquela parte? Acho difícil matar o Artanis O cara é o protagonista Tá muito cedo pra morrer ainda Zang Para os mortais que você escolheu Para eles terem os escudos Você precisa ativar manualmente O que? Não Você tá brincando com ele É uma pegadinha É uma pegadinha Cadê? Poxa vida meu Tá bom vai Porque aquela missão é muito loucura para fazer no micro velho, enfim Tem um.. covenant É isso que eu saio Som das lágrimas Como o Irarca Isso não vai ser É uma instalação que fica em Glacius. A arma mais poderosa do Império está lá É o local do programa de ressuscitamento purificador Esse cara tá com cabelo Eles foram trancaviados pelo Conclave para nunca mais serem usados Os antigos purificadores não ficam aqui, preservadora. Eles ainda estão trancaviados Aqui em Glacius, nossos pesquisadores desenvolvem protótipos de armas inspiradas por essa tecnologia antiga Recolha-se a sua casta, Kalay. Isso é uma heresia inimaginável As forças de Amon estão em maior número. Estamos quase sendo aniquilados Se essa tecnologia puder ficar, nós vamos usá-la Toma essa, Millennium Falcon Os Taldarim estão aqui. Eles estão atacando as instalações Lama 1 libertou o seu centro Quem te perguntou? Boa noite, Lu Os Taldarim enche o saco desde o primeiro jogo Não, não é? Os Taldarim foram vistos pela última vez na Era da Discórdia Antes de os platóis se unirem pela luz do Kala Temo que eles tenham voltado há algum tempo, Rohan Passamos anos achando que eram servos fanáticos dos Zé Onaga Mas na verdade eles foram escravizados por Amon Por que alguém seguiria Amon por vontade própria? Isso não está claro Os Taldarim se autodenominam os Escolhidos Pra que Amon os escolheu, não sabemos Eles são inimigos poderosos E ajudaram a forjar os Zíbridos E derramar o sangue em nome do nosso maior inimigo Protóis se voltando contra Protóis O Dayu exige retaliação por essa ofensa Eles devem ser destruídos Se for o destino deles, assim será Eu vou colocar aqui a versão dos fanáticos que dá o atordoamento lá Aguarda a sombria, espera Que ajuda mais contra Protóis Estou de volta Estou aqui na sombra Esse aqui pode deixar aqui mesmo Esse aqui eu vou testar essa versão Parece que é bem melhor O outro é legal porque esse aqui é imortal Mas o outro é bem melhor Artanis, você é mais do que bem-vindo Acho bom, a nave é minha né O armamento purificador que foi pesquisado aqui Pode ser uma ajuda valiosa ao nosso arsenal Essa é a minha esperança Há algum mérito nos temores de Rohana? Os Kalai em Glácios criaram protótipos da tecnologia com bons resultados Dizem que esses experimentos não são diferentes dos templários dos quais foram copiados Um subproduto da análise quântica premonitória Eles eram e ainda são apenas máquinas Não dê tanto crédito a eles, Carax Nós também somos máquinas de natureza biológica Vivo me impressionando com a arquitetura O design A construção cuidadosa de nossa forma Nossa maquinaria Os Zelnaga nos forjaram assim como nós forjamos os purificadores Vamos ver Nossos batedores informam que as forças de Amon estão conquistando um sistema após o outro Temos que definir cuidadosamente nosso plano de ataque hierarca Lá vamos nós Sem pressão de novo Precisamos ser rápidos para obter a tecnologia dos purificadores Os Taldarim estão se preparando para atacar a estrutura Dizem que você viu o Mount & Blade Bannerlord vai ser lançado o acesso antecipado em 2020 Eu ouvi falar mas eu ainda não vi nada eu acho Porque eu tenho um leve ódio de Mount & Blade Completar a missão, ok Não permitir que o fecho e deslocamento do Taldarim destrua nenhuma unidade na missão arma proibida Destruir 6 portais do Taldarim e portares na dobra na missão arma proibida, ok Parece de boa Sol PJ Finalmente, pareceu o Alarac Vamos até lá agora! Eu esqueci tudo o que eu tinha que fazer, só um segundo. Não permitir deslocamento, mate, destruir nenhuma unidade, acredito que seja minha, né? Destruir seis... Putz, mas o negócio é passar em cima da minha base, velho. Nossa, velho. Destruir seis portais tal darinho. O feixe de deslocamento está avançando. Precisamos chegar ao cofre antes que ele seja destruído. Acorda, sentinela. Vou ter que colocar um pilar energético aqui para eles acordarem. Não, porque portal é GLaDOS. Você não tem minérios suficientes. Então eu falei com uma espada no Pilar of the 32. Ela conversa quando ataca alguém usando ela e dá uma risada histérica quando mata. Parece muito saudável. Aguardamos nossa tarefa. Eu detectei forças tal darin se reunindo perto do nosso Nexus. Temos que nos preparar para o ataque. Espere. Aquelas sentinelas foram abandonadas aqui. Eu vou ativá-las. Elas são muito eficientes em restaurar escudos de guerreiros próximos. Não, Adan. Zane. Nossas lâminas encontraram o inimigo. Você não tem minérios suficientes. Não tem minérios suficientes. Pronto. Nossos portais agora estão calibrados para transdobrá-las também. Eu estou aqui nas sombras. Eu estou aqui nas sombras. Eu estou aqui nas sombras. Tem alguma coisa para cá? Aparentemente tem. Por enquanto. Parece que os cientistas da estação estavam estocando solarita bruta aqui também. Temos que tentar obtê-la. Excelente. Solarita adquirida. Você não tem minérios suficientes. Vocês também tentar obter sabe o que? Sondas? Eu estou aqui nas sombras. Mas encontraram o inimigo. Eu estou aqui nas sombras. Eu estou aqui nas sombras. Uma energia de energia. Dei um ponte aqui. Eu já posso chamar reforços aqui. Vamos fazer isso. Descobrimos mais sentinelas. Vou ativá-las imediatamente. Opa, uma base aqui Base de... Ah, não acredito Eu não acredito nisso Será que vai vir aqui? Aparentemente sim São os pilares energéticos aí Eu não quero de sobrecarregar, mas um dp seria bom Se realmente, o que eu preciso? Os imortais também seria muito bom, falar a verdade Eu falei para vocês que imortal é minha unidade preferida Que isso Somos um Como somos Lindo de arte Precisa de... Eu estou aqui As sombras Caminando Sem ser os custos Serei da maneira que diz Serei da maneira que diz Faz sondas Pega o cristal Olha, eu gostava mais do Dracons no primeiro jogo Aqui eu gosto dos tormentos Tudo bem que é uma variante deles aqui que virou né Mas eu gosto mais do tormento Eu não sei se eu destruí o poder aqui Acho que não né Espera aqui, dá para passar? Dá para descer aqui? Eu sirvo Por enquanto Por enquanto Muito sábio Mais uns fanáticos ai Nossas lâminas encontraram o inimigo Excelente Deve estar nesse bico aqui A parada Eu posso invocar mais reforços Os guerreiros Os guerreiros de Alaraque Estabelecerão uma enorme fortaleza aqui Templários Afastem-se Não teremos tempo de enfrentar essa base Como é que é ai rapaz Como é que é a história de não ter tempo ai Parece que nossas forças querem um pouco de diversão hierarca Domann Por enquanto Eu posso lutar Não vou ter tempo Respeito na história velho Cara daенно Eu vou-o Um Um Domann Dos Respeita a minha história, vou estar mentirando Você não tem minérios suficientes Eu preciso escolher esse nexo A base está sendo atacada Caminhão Eu não creio o jogo Pilares, pilares, pilares energéticos Aumentar 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 Não achei o negócio de destruir o escudo dele lá Nossos inimigos crescem em os lados Nossas lâminas encontraram o inimigo Aí trolou Tem que mandar umas contas Tem que mandar umas contas Para as mãos mortais Nossas lâminas encontraram o inimigo Precisa de minhas habilidades Acho que aqui né, porque aqui eu vou dar de cara Ativando os sentinelas próximas O cara tem um colosso mano O que eu fiz? 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 Eu ganhei uma conquista que não estava prevista Causar se comiu de dano Com ataque orbital durante a campanha Ah, tá Passando um arma imortal lá atrás É... Liberando as sentinelas da Stase Eu dei a volta na parada aqui Não achei o que destruir esses clubes deles Agora destruiu Talvez ele queria que eu fizesse isso mesmo Que eu transportasse os tormentos Muitos Hierarca, estou detectando movimentos da frota Taldarim Há várias assinaturas de transportes a caminho das instalações Prismas de dobra Muito inteligente Alarak está ativando as antigas defesas da instalação Usando-as contra nós Que intrínseco Ah, você não está mesmo, Alarak Definitivamente vai ser novamente Você só precisa entrar ali e destruir Essa bagatriz Acelerei Então Isso é isso Preciso de mais fanáticos Mais tormentos Mais mortais Preciso ver o que tem aqui embaixo mesmo Tem que poder pegar o nensular da nave Que é melhor que o ataque orbital Ok Ah, eu achei outro negócio desse aqui Mais uma amostra de solarita adquirida Eu fui em todos os lugares Não achei mais nenhuma desse negócio Aqui, olha Vai estar aqui Vai ser arriscado ir ali Mas vamos lá Tem muita cautela aqui Porque O negócio está vindo Nós adquirimos todas as amostras do solarita bruta Estão em ótimas condições Você precisa ver Você precisa ver Nossas lâminas encontraram o inimigo Agora é a porrada final O pau vai comer É, muito menos dor de cabeça Destruir a base dos caras Olha que missão fácil O que foi? Ruxei igual um louco Mas Talvez nem precisasse ter ruxado tanto Espera todo mundo chegar aqui Até para matar bem mais gente Se precisar, né Melhor é que faltar Nossas lâminas encontraram o inimigo Mas vamos, vamos lá Colosco 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 Destruir esse negócio aqui Esse negócio aqui Cisão de dobra aqui Acho que aqui é outro Cisão de dobra, né Achei que ia ter uma puta defesa aqui Caraca, vai estar todos os protólogos do mundo Vai daí, mano Vou perder a conquista Porque isso já está parado Já estou prevendo um X1 épico Já estou prevendo um X1 épico Vou ter que examinar com atenção Foi, né Por favor Ninguém morreu Ah, tá Senão fica bem puto Como se que ia cortar o calo de um colosso Ah, corta a unha do pé dele Queria falar comigo, modulador Artanis É bom ver você, jovem exibidor Fênix Que? Como? Como isso é possível? Foi a personalidade dele que foi clonada e usada no campo de um modificador Ah, que da hora, mano Crise imortal, velho A julgar pela sua amizade com a personalidade original Eu pensei que... Bom, ele acredita que saiu da Stasi e foi transformado em Dragonte O cara já morreu duas vezes, tá ligado? Por que você está aqui, Fênix? Eu recebi uma ordem do próprio Aldaris para ir até Gláceus e servir os Templários É a última lembrança da teia de memórias dele Os Grandes Templários ainda eram incluídos por ordem do Conclave Você sabe dos experimentos feitos em Gláceus? Por que o Aldaris deu essa ordem? Eu sou um guerreiro, meu amigo Você sabe disso muito bem Meu papel não é questionar a ordem de um judicante A construção dele é altamente avançada Uma carapaça de Adânio composta de malha de compressão trílica Parece que ele seria o primeiro na nova versão desse procedimento antigo Basta Eu lutei muito com o Conclave Para virar compaia científica Eu sou um Templário E eu reencontrei os amigos mais queridos Não é um dia glorioso? Dá um abraço nele Pra quebrar todos os ossos Você tem razão Claro Arax Não precisamos mais desses testes Fênix Bem-vindo à Lança de Adun Esses novos purificadores são tão bons quanto qualquer tecnologia que nosso povo já criou Os dados de réplica são do tipo que permitem duplicação precisa de uma consciência A personalidade de Fênix pode ser a curada A curada como? Mais de 90% Então uma chance de discrepância Uma chance minúscula E em uma vida inteira Em quantas escolhas essa variação poderia interferir? Quem você seria com essa diferença nas decisões que você fez? Fique de olho em Fênix Se ele vai nos ajudar Quero saber quem ele é Vamos ver com ele agora aqui então Você e eu ficamos ombro a um Com as lâminas acesas do calor da batalha Por vezes incontáveis E agora você lidera os protós Eu me encho de orgulho Só de pensar nisso Eu fui escolhido para representar a hierarquia Pelos Judicantes remanescentes E os clãs dos Nerazin Ainda me sinto honrado pela escolha Tassadar deve estar orgulhoso também Tassadar se foi Fênix Ele se sacrificou pelo seu povo Ele nos salvou da aniquilação Não Não pode ser E a Ilma? Também caiu perante os erros? Sim, caiu Quanto tempo eu permaneci em Estase Me tornando esse dragonte Você conhece o programa Purificador, Fênix? Claro As maiores mentes templárias replicadas Eram máquinas perigosas Que tiveram que ser desligadas Elas foram desligadas Mas nunca paramos de pesquisar E ainda tentamos encontrar formas de replicar nossos maiores templários Para usar aquela tecnologia antiga Por que você está me contando isso? Eu Eu Nós enfrentamos uma guerra sem igual Vamos precisar de você nos dias que virão Talvez até dos Purificadores Então minhas lojas são suas Velho amigo Zika 15 Se eu tirar 2 Dá para pegar a lança solar Vamos pegar a lança solar que não falaram Essas cutscenes para você ver a mudança que você faz Parece aquele desenho do Hot Wheels Você clica no bagulho e aparece um negócio mega diferente Estou dando uma animação para mostrar o carro O que tem de novo aqui? Nós adquirimos nova tecnologia de suporte robótico para ser avaliada Habilidades Restaura os escudos de duas unidades aliadas simultaneamente Reduz o dano causado a unidades aliadas próximas Relogizador Aumenta a velocidade de ataque e movimento das unidades aliadas Transforma-se para gerar um campo de força Caraca, os dois são muito bons E aí guys, qual que vocês acham que eu devo pegar? Esse aqui é muito interessante Reduz o dano causado a unidades aliadas próximas Pega o Vespeno O Felix não sabe o que é um clone Não sabe Reduz o dano causado a unidades aliadas Ah tá, achei que ele reduziu o dano que eu causava Como sempre vocês empatam né Sentinela, sentinela Pilar Portátil, empatou de novo E aí a gente vai né Você sempre empata as votações Tem um dano fanático Que? Que? Caracas utilizou os dados de Glacius para ativar as sentinelas robóticas Use-as com sabedoria O enemigo será purificado E rompe em batalha e intercepta unidades terrestres e inimigas Revive depois de receber o dano fatal Que? Que muito louco, eu vou usar ele Energizador Sentinela E assim a gente vai né Então vou fazer aqui ó Ane d'ane te sala mei mingue A sede de Golode Eu vou escolher por você E la 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 Para que eu sei Qual que é o lado que está na tela Então não adianta nada fazer isso Sentinela, sentinela ganhou Obrigado, Franz Fala aí, Vorazum Dever fênix me deixa perplexo, eu sinto tristeza, deveria estar alegre, dizem que o guerreiro fênix foi morto pela rainha das laminas, essa cópia não é fênix, mas ele é uma lembrança da perda que você sofreu, sua voz, seus pensamentos, sua presença, ele descreve com tanta clareza memórias que compartilhamos, todos os meus instintos me dizem que ele é meu amigo, Mas toda a lógica vai contra Depois eu ponho outro Nós dos Nerazim ponderamos frequentemente se nosso povo é a soma total de nossas experiências ou se é mais, se é uma verdade que habita em nós, com o tempo veremos se esse fênix tem sua própria verdade ou se não passa de uma falsificação Núcleo solar Algum tempo depois Jocaram a coroa Eu sou igual a duas caras, minha moeda tem duas caras Hierarca, eu entendo a construção superior do Zelnaga agora, a compreensão deles de que energia, essência e informação são uma coisa só, são intercambiáveis e mutáveis Então você descobriu as informações que Zeratul previu dentro dessa pedra angular? Descobri, pelo que eu entendi, ela nos levará a Ulnar O mar? É só um mito, um reino contado em nossas lendas O mundo natal do Zelnaga, eu acredito que a pedra angular pode projetar a localização dele Mostre, Carax Não pode ser Deve, deve ser um erro A fenda Altariana Impossível, nada poderia sobreviver em meio a tamanho poder Acho que o decepcionei, Hierarca Acredito que não, Carax Dizem que o Zelnaga vem de um lugar onde nenhuma vida deveria existir Isso se encaixa nas profecias de Zeratul Nós vamos entrar Comecem os preparativos imediatamente Vamos pro Interestelar, a gente vai pegar um buraco negro Ferrou Zeratul Muitos acharam que você estava louco Porém, uma vez mais Foi você quem enxergou a verdade A pedra angular indica a fenda Altariana Rumo ao lar do Zelnaga Em um mar É meu destino continuar sua missão Eu despertarei o Zelnaga E honrarei seu legado Não dá pra escolher destino não, velho O que o jogo fica falando? Escolha destino É Só tem um destino Escolha destino Hum, muitas opções Poder ilimitado Ah é, agora vai ter Arconte Colosso ainda não liberou não Final de Interestelar aí Spoiler Se for igual ao final de Interestelar eu vou odiar Isso desafia a lógica Nós deveríamos ter sido despedaçados até as nossas partículas básicas Porém, não estamos Entre universos Zeratul tinha razão Terrum no mar Pense nisso, matriarca Um berço de toda a vida Escondido por todos esses anos Sim Mas por que? Análise Caraca, eu só quero ir pra porrada Vocês não param de empanar Conversar É difícil acreditar que estamos em um bar É StarCraft Ok Fala, caracos Não tínhamos alcançado o ápice do conhecimento Eu era um idiota Há muito mais na galáxia do que existe no entendimento Protoss, amigo Carax Eu sei disso agora Fala Fênix Fênix, você parece aflito Perdão Hierarca Eu estive pensando nos eventos que me trouxeram Eu descobri que há lacunas na minha memória Há batalhas registradas aqui nos arquivos da nave de que eu deveria me lembrar Mas não mesmo O que foi que você descobriu? Registros da minha derrota em Antioquia e da ressurreição como dragonte Mas esse corpo... Está claro que não sou dragonte Há muito mais nesses registros, Fênix Você pode acabar descobrindo coisas indesejáveis Estou disposto a encarar a verdade, velho amigo Por mais difícil que ela seja Espero que você ache as respostas que busca É, bicho Tem que ficar louco daqui a pouco Hierarca Parece que não temos como receber transmissões dentro da fissura Estamos isolados Então tá bom Fogo na mente, não tem sinal de celular nesses lugares Os sensores da lança de Adum localizaram algo que parece ser um acesso ao templo Nossas naves estão preparadas para se deslocar assim que você ordenar Destruir o prisma de dobra titânico Destruir o prisma de dobra titânico de dobra Dobra titânico de dobra Ok, em menos de 10 minutos na missão tempo de unificação Tudo... mano, correria de novo, velho Tomar controle de uma trava celestial em menos de 6 minutos E não perder o controle dela na missão tempo da unificação na atividade normal Vamos nós Aqui fica a última morada do céu Naga Temos que descobrir como abrir o acesso para despertá-los Grã preservadora O que você sabe sobre o templo localizado nas profundezas subterrâneas? Somente mitos, lendas Aqui em unar as raças predestinadas buscarão a ascensão Sua mera presença revelará o caminho Acredito que as travas celestiais sejam um segredo Nossas forças devem tomá-las para que o caminho se repere Hierarca, os Taldarim estão aqui Eles estão tomando posse das travas celestiais Pronto, perdi a conquista aí As ordens da voz são claras Mantenham o templo selado Quando eles controlarem as travas Os segredos do templo estarão além do nosso alcance Guerreiros, abordem o inimigo e conquistem as travas Não podemos deixar a mão vencer tão facilmente Então vai ser até as 23, só que... Não sei quanto tempo vai demorar essa missão Putz, mas agora eu tirei o negócio de... Os portais intergalácticos agora podem transdobrar Fênix Elas são extremamente práticas e eficientes para abordar o inimigo de longas distâncias Agora eu não vou ter mais o meu coletor automático Quando as forças de Amon forem derrotadas A presença dos nossos guerreiros nos permitirá conquistar a trava Tá, eu vou ter 6 minutos para conquistar uma parada Então... Vou tentar ir com calma Sem afobação Fênix ainda tem aquela habilidade lá Tem, Feixe Graviton Não sei né velho, eu vou tentar fazer aqui no... Bonita parada, mas não sei quanto eu vou levar Precisas de mim Identifique o inimigo Precisa de mais pilares energéticos Tem uma base aqui embaixo para me expandir depois Essa aparição dele vai ser meio chatinha de pegar Precisa de alguma coisa de detector Não sei se a sentinela é detector Não tenho certeza Realmente não lembro Detecta Porque a aparição dela se esconde Isso aqui tem os canhões de prótons Não, eu preciso destruir um pirarque titânico em 10 minutos E pegar um negócio em 6 minutos Eu nem sei o que é o pirarque titânico Mais uma sentinela aqui Para ajudar Eu sou o coração da escuridão Vamos tentar pegar o primeiro negócio aqui E eu vou tentar defender esse Pesma de dobra aqui Pesma de dobra se não me engano ele fica voando Então a gente consegue tirar nele Não, eu vou tentar dar a pesquisa É entendido Pesma de dobra Pesma de dobra Pesma de dobra Todo mundo usou o flash gravitando mesmo, cara? Caminhando no centro Aí não pode, não é? Outra passa O cara já tem a nave ou não, mano? A trava é nossa. Os padrões de energia indicam que, quando controlarmos as outras quatro, o templo se abrirá Agora o problema é fazer isso Atira os maiores pirárias energéticas Vem construir uma aqui, porque eu vou precisar botar a torre aqui Para defender Agora, cadê esse pilar titânico? Pilar titânico de dobra, titânico de dobra Que é o nome que está lá As forças de Amon vão atacar o nosso nexus Como você sabe disso? Olha, tênis Está usando cheat? É isso aqui Você pode ficar aqui mesmo, meu querido Para construir as torres para mim Eu sirvo Por enquanto Você não tem minério suficiente Vamos pegar esse do meio aqui agora Para o ajuste de contas O que é isso? O que é isso? O que é isso? Hierarca Os saldarinos instalaram o prisma de dobra titânico O que é isso? Se o núcleo dele for semelhante ao nosso O reator é feito de Solarita pura Nós temos que destruí-lo E tomar o reator para aprimorar o nosso núcleo solar Muito sábio Veracul Será que dá para acertar ele com isso aqui? aqui? Acho que não né? Será que dá? Dá para a gente pegar ele nesse caminho aqui ó, ele vai passar aqui, não vai? É que tem muita gente, se ele bater 75 aqui, talvez até dê. Ah, ele fica andando para lá e para cá, né? Tá, 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 tá. Aqui é bom deixar um negócio desse também. Preciso de mais fênix então, se quiser pegar esse bicho aí. Tem 4 minutos, vou ter que pegar ele quando ele voltar para esse lado aqui. Espera onde que ele está indo. Volta, 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 volta. Volta, 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 volta. Volta pra cá agora, meu crise. Preciso de você vir aqui. Teleportado com o Wizi. Volta, 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 volta. Nossa Ele ta voltando Aqui a gente pega ele Cadê? Vou aprisionar uma força aqui Vai 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 vai, vai vai e vai fazer logo sair Tivá pegar esse Banu Fugir Ai é só focar em defender Foi 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 Eu estou aqui! Feito! Eu estou transdobrando a carga da nave a bordo para examiná-la melhor. É bom que as fênixas ficam juntas mesmo porque elas ficam desestabilizando as unidades inimigas. Ajuda bastante. Como eu disse, eu não vou perder essa bagaça aqui. Parei de tudo para que eu não perca. Está vindo uma galera aqui, está vindo uma galera aqui, está vindo uma galera aqui, está vindo uma galera aqui. Desistiram. Está vindo uma galera aqui. Caminhamos sem ser. Ih, caralho! Inseminadores, mano. Opa, bola perde. É, faltou fazer a bateria do escudo aqui. Eu estava sem cristal, né? Ah, casa mata! Vou colocar aqui um cristal. Agora acho que dá para construir aqui o polo de robótica. Vamos. 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 Temos aqui uma base. As vezes não tem como fugir não. Vou só salvar aqui para caso dê ruim. Fiz várias missões sem salvar no meio. Vou perder depois de fazer a conquista. É ser um saco. Pode ser que tenha um tanque de cerca. Vamos tentar lá. Vamos ficar com mais escudo. Espera a gente bater na galera aqui. Vou deixar um de vocês sem dar escudo. Porque eu quero que muitos de vocês dêem o escudo geral. Dentro de zona de distância. Calma lá. Calma lá. Quem resolve essa treta aqui é os Fenix. Eu vou perder as Fenix aqui. Mas eu faço outra. Só para o canhão parar de tirar em mim. Vou matar um. Já usei. Tentei usar para bater na prisão de dobra. Fiquem em guarda lá. Os servos de Amon vão tentar tomar uma trava. Qual? Seja o primeiro por favor. Não é esse aqui. Ah que eles tomam muito rápido. Não é esse aqui. 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 É necessário construir vascular e energéticos. Não é esse aqui. É esse aqui. Ô sonda, vem pra cá que eu preciso que você defenda umas negocinhas desse aqui pra mim Vamos chegar lá perto da ultima agora Esse grito tá de boa Acabei de ver que minha cara tá mega perto da ultima Ah, aparentemente aqui tinha tanque de cerca, era só outra ela mesmo, então a gente só pode vir aqui pegar essa bagagem Essa missão do difícil deve ser o inferno E aí rapaz, não dá pra levantar esse maldito aqui Alguém com energia pra levantar escudo Vamos Foi bem rápido mesmo Agora só botar a pedrinha que tava no chão mano, vai ter todo esse trampo então Parece que as forças de Amon recuaram Tudo que sinto é uma grande calmaria no interior do templo Que a lança de Adun não possa ajudá-lo no interior do templo Peço que tenha cuidado, Hierarca As forças de Amon chegaram aqui antes de nós O templo pode estar sob o controle dele Zeratul acreditava que os outros Zéonaga estavam aqui e nos ajudariam contra Amon Eles podiam encerrar a guerra Meu povo poderia ser livre de novo Então por que os Zéonaga não responderam Eu vou ao templo de Ulnar sozinho, Matriarca Não quero arriscar mais nenhuma vida Opa, pera aí que acho que passou a serratul na última prova Ele matou sua mãe, Vorazon Isso é verdade Mas ele nunca foi um traidor Eu não desejo a morte Só quero que as visões de Zeratul se concretizem Você voltará Nisso eu acredito Calma aí, senhores Caraca Eu passei Estou de férias Estou de férias Obrigado Odin Estou de férias Estou de férias Estou muito feliz Caraca Que semestre desgraçado que foi esse Caraca Caraca Eu não estou acreditando Não estou acreditando Que eu passei Caraca Pensa que uma prova foi chata Meus guerreiros não podem me auxiliar na batalha vindoura Este fardo é só meu Está morto Mas deixa eu ver o que tem de novo aqui Os graças estelares chegaram E aguardam a sua avaliação Ahn Fênix O céu acorda Caraca Levantar duas unidades de uma vez Isso é OP Isso É um Pesaço Pera aí Esses purificadores entraram para o nosso exército hierarca Eles querem servi-lo Por enquanto Hummm Para onde marcharemos? Caraca Tormento mega diferentão Cria um vulto que aumenta o dano causado dos inimigos Teleportos para o vulto depois de 10 segundos Casado do dano adicional Unidades leves Estava em estúdio Para onde marcharemos? Então calma aí Deixa eu somar um negócio aqui galera Hummm Calculando o negócio da minha média aqui Só um segundo Só para ter certeza que eu passei mesmo 0,7 Hummm Então 8 É fechei com 8 Tempo de laço Pronto Agora estou feliz Estão mais lives Não sei Talvez Porque eu não tenho que me preocupar com a faculdade Mas eu ainda continuo com a faculdade Estava trabalhando Então não posso dizer que eu estarei sempre disposto para fazer live Vou deixar isso aqui para dar uma olhada como é Vai Nossa é Recuperação em artes É tristinho Caraca Esse aqui eu gostei deles morrerem e voltarem Ficou bem roubadão Agora vou colocar o energizador Impede que os inimigos ataquem Em causa da dano extra das unidades laves Aqui eu vou colocar a Graviton Blue Vamos lá então Artanis Última missão do dia Agora é sério Adum Thoridas Hierarch Vorazum Eu não sei o que encontrarei lá em baixo Mas preciso ir sozinho Você está no comando da lança de Adum agora Até a volta Será que vamos voltar? Seria muito a pena eu acabar a live agora E deixar o suspense Brincadeira Não vou acabar Será que vai entrar? O Zeratu é um Xel Naga? 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 Vamos abrir as vezes aqui, Vestia Relâmpago, Resurgência, Gerardas do Mundo. Ixi, boss fight. Precisa de essência. Prove sua força. Parágrafo sem vaiar, fique perto de mim, Gerardas. Minhas habilidades peciônicas podem curar nossos ferimentos. Faz a força, nós venceremos. Não pode haver dúvida. Curartãs, duas unidades aliadas, próxima, duzentos de escudo. Então os construtos têm as chaves. Bom saber. Prossigamos. É evidente. Esses dispositivos emitem energia solar. Vamos reuni-los. Nosso conhecimento é sua herança. Não pode haver dúvida. Eu gosto do sabre branco, acho da hora o sabre branco. O futuro é nosso. Um plano ousado. Cuidado, um híbridos. Com honra. Com honra aí, Gerardas. Com honra agora. Não pode haver dúvida. Outro construto. Vamos ter que destruí-lo para vir a morte. Tudo bem. O futuro é nosso. Um dos sonhos fortes. Eu estou em cima. Só se for agora. Quem te perguntou? Sua rainha está ouvindo. É tempo. Estou prestando atenção. Mas é que a gente perguntou, Gerardas. Falta uma chave. Há uma energia poderosa do outro lado do abismo. Com honra de um eterno. Matarei sozinho as criaturas. Gerardas. O construto está indo atrás de você. Nós venceremos. Nosso caminho é imitante. Tenha busca continuar. Não pode haver dúvida. Claro que... É fácil de se sentir. Juntos, somos fortes. Um plano ousado. Ele caiu no teto. Quem caiu no teto? Nosso caminho é evidente. O futuro é nosso. Então, eu não vi meus objetivos bons para fazer a conquista, só um segundo gente Causar sete mil e quinhentos de dano com a habilidade vestida relâmpago de Artanis Matar vinte unidades com o tatuos bomba Computar missão de auto-obteração Tá Ok O destino nos favorece, o altar ainda funciona Quem é meu hater, mano? Eu tinha um hater? Nem lembro Pronto, ele está acumulando energia, deve se ativar logo Amigos seus? Não exatamente Parece que as forças de Amon encontraram uma entrada para o tempo Temos que matar todos Problemão, hein? Acho que estou começando a gostar de você, Artanis E passando... Ô Artanis, raspando a canela do Raynor, mano Assim é ao vivo, mano Eu já cheguei até aqui Nós somos a Aurora Viral Eu preciso de respostas Tem que focar em usar as habilidades aqui, porque senão... Vamos não cumprir a missão Eu sou... Jäger O destino nos aguarda Para envaiar Só se for agora Vamos acabar com isso É, eu ferro, mano Acho que não consegui fazer o objetivo, não Só se for agora Vamos acabar com isso Depois vamos ver o que o seu altar tem a dizer Eu sou o instinto O futuro é nosso Provavelmente tem que refazer essa Erro Eu vejo agora Os El Naga foram os primeiros Nascidos no vazio Eita bicho feita pra olhar O Cthulhu, mano Clayton Seu propósito sagrado Era cultivar a vida E perpetuar o ciclo infinito Na criação de um novo universo Eles tomam forma física Se forem destruídos Eles serão lançados De volta ao vazio Esse tempo todo Eles esperaram Que nós montássemos A Pedra Angular E chegássemos aqui Amon habita em meu povo Possuindo-o pelo Kala Mas não tem forma física Se ele for separado Dos Templários Pode ser forçado A voltar ao vazio Vamos lá, Artanis Ainda temos muito o que fazer Eu não duvido que eles matam Ah, lá acabou a missão Beleza Ele não ia conseguir fazer os objetivos Vamos lá Não vai demorar muito Até o inimigo penetrar mais no tempo Nosso caminho Parece que você tinha razão Vamos então Somos fortes Eu sou o Eixã Meu, vamos lá O que eu preciso Quatro Ah Que duro Esse aniversário Ele é preciso causar 15 gols O bolo é nosso. Não pode haver dúvida. Juntos, somos fortes. Nosso caminho... Parece que os Taldarim estão ocupados. É melhor atacá-los enquanto estão enfrentando os construtos. Eu me perco. Juntos, somos fortes. Não conte, amigo. Fiquei preso. Nossa, caralho morreu. Eu fiquei preso, mano. Os dois construtos castam o negócio. É normal eles matam aí, se pegar essa skill. Caralho, mano. Acontece, né? Fazer o que? Não pode haver dúvida. Vamos lá. Não vai demorar muito até o inimigo penetrar mais no templo. Eu já cheguei. Parece que você tinha razão. Vamos, então? Eu preciso de respostas. Juntos, somos fortes. Um plano deu ainda um dano, velho. Importante. Um plano? Eu sou um enxame. Não, não terminei o dano. Só se for agora. Eu abri dois episódios hoje e um treino do outro, mas eu fiquei bem pensado em fazer live. Juntos somos fortes. Eu já cheguei até aqui. Só se for agora. Minha busca por mim. Vocês são sonhos de me atacar. Na verdade já contou, não vai contar duas vezes. Mas eu não sei quanto que está. Porque não fica legal terminar em live. Já tentei fazer isso em live, mas não fica legal. Juntos somos fortes. Essa passagem também desabou. Espere. Híbridos, pode haver dúvidas. Eu preciso de respostas. O futuro é nosso. Juntos somos fortes. Uma serão. Escuta aí, eu estava falando uma coisa porque... Vilão. Um plano ousado. Vilão genérico que eu não sei quem é. Nossa herança é o seu futuro. Nosso caminho é evidente. O único bônus que eu achei foi esse aqui. Eles estão enfrentando outros outros. Nosso caminho é evidente. Eu preciso de respostas. Eu já cheguei até aqui. Minha busca continua. Os protótipos são puros de formos, eles são puros de essência, mas na minha opinião deveria ser o contrário. O som do jogo está mais alto que a minha voz. Você esperou dar duas horas de live para falar isso? O destino nos aguarda. Não pode haver dúvida. Os saudarinhos estão penetrando os salões da revelação. Manda. Preparem as lâminas, Templários. Um plano ousado. Manda que eu preciso fazer alguma conquista aqui e eu preciso de algos. O futuro é nosso. Não pode haver a altura. Manda que eu fiz. Manda que eu preciso dar. O que é que eu preciso? Manda. Manda que eu preciso. Manda que eu preciso dar. Como que eu preciso dar? Meu amigo, esse aqui é muito pra mim. Calma, eu vou ficar farmando no ponto aqui então Vamos tomar 100 Sem pressa, vamos lá. Vamos ficar farmando no ponto. Ele recupera a vida? Recupera Perfeito 100 Sei lá quanto que falta, mano Os terrenos são puros burritos Juntos Somos fortes Nosso caminho é evidente A missão acaba aqui? O futuro é nosso Com honra Se a missão acabar aqui eu pego depois Alguém me disse que você acaba aqui Morreu de que? De susto? Parece que conseguimos uma trégua Sua fez, Arcanes Acho que não, né? Porque acho que é um objetivo bom por vez Os altares parecem estar cobertos de pintogramas Como você sabe o que eles dizem? Comungar com um altar é mais do que lerem talhes Cada átomo da estrutura foi posicionado com um significado Propósito Foi daqui Que o mar Que os Elmaga começaram a semear o universo com vida Eles nos criaram Assim como deram vida A incontáveis raças em outros universos Todas as vezes Eles observam e identificam O potencial das criaturas Sem nunca interferir O ciclo infinito Sempre será o mesmo Duas raças estão destinadas A emergir Uma pura de essência Um espírito indônito Capaz de grande mudança E outra pura de forma Um ser com vasto potencial psionico Capaz de abrigar A essência de um Zéu Naga Os terrenos foram um erro Pura Pureza de essência e de forma Os Zerks e os Protoss Mas Seu Zéu Naga não interferem Então foi a mão que me levou o meu povo Tudo o que atribuímos ao Zéu Naga Era tudo mentira Vamos lá Artanis Não estamos longe de conseguir respostas O Senhor dos Anéis Sempre será maravilhoso Creio que esse Deve ser o salão final Espere As portas estão abertas Os construtos foram destruídos O altar está sendo atacado Isso só pode ser Nossa direita Não podemos mais perder tempo Nossa salvação Ele será roubado Isso está batendo no ar Está de boa Não pode haver dúvidas Boss Fight Vamos alcançar aquele altar É Não estou muito em condições de enrolar Agora vou fazer a missão Eu já seguei até aqui Somos fortes Um plano afusado Um plano afusado Que o inimigo conheça a nossa fúria Inigo Não pode haver dúvida Nosso caminho é evidente Com honra e um eterno Um plano afusado Um plano afusado Um plano afusado Passa Somos fortes O futuro é Sangue e fogo Seremos renascidos Seremos renascidos Bando de loucos Nosso caminho é evidente Eu só queria Eu só queria Eu só queria Concluir a minha missão Não pode haver dúvida O futuro é nosso Juntos Somos fortes Juntos Somos fortes Somos fortes Nosso caminho é evidente Eu só tinha 1.5 mil Plano usado Não pode haver dúvida Sempre tentando acertar um grupo grande inimigos Sempre tentando acertar um grupo grande inimigo O futuro é nosso Com honra Eu lhe tero Juntos Somos fortes Eterramos 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 Não pode haver dúvida O negócio bônus deve estar aqui em baixo Um plano ousado Nosso futuro É ser um Com o vazio Com honra Eu lhe dero Mas no livro não tem os fantasmas Juntos Somos fortes Que eu sei que eu não li ainda Nosso carinho é evidente Eles não ajudam tanto que eles estão na batalha do filme Nosso destino nos aguarda Nosso destino nos aguarda Sorte Então nos aguarda Ae herói tempestade Agora vai Só se for agora É só agora Não pode haver dúvida Agora Tá O que foi? A união Faz a força É tempo de mudança Tirou muita vida Pronto Faz o treco do altar Esses seus deuses tem muito a nos explicar Faz o treco do altar Pera aí Ah, acho que no livro Os fantasmas só ajudam Eles vão pegar frota Não derruba elefante pra caramba Adiante Dentro da câmara da ascensão Os Zelnaga Dormiram enquanto civilizações cresciam Uniam E se formavam novamente Eles vão despertar Quando as duas raças predestinadas chegarem Então Os anciãos delas darão a vida Para conceder sua essência E a forma pura Com essência pura Renascerá como Zelnaga Os pastores Do ciclo infinito É muito chulo, mano E então Está pronto Para encontrar o seu criador? Estou Vamos A câmara da ascensão Nos aguarda adiante Por nossa salvação Boa, cinemática Tem alguma coisa errada aqui? Sim, está tudo quebrado O que é o Zelnaga? Todos mortos NÃO Estão mortos Arcanes Armon Agora você vê Como a essência do grande traidor Seu povo cumpri seu propósito Meu corpo hospedeiro foi forjado Com ele eu darei um fim ao ciclo Um fim ao sofrimento infinito Minha vontade não se quebra tão facilmente amor Os primogênitos não terão mais medo de você Arrepiou até o cabelinho do pé aqui Arrepiou até o cabelinho do pé aqui Zika, muito bom Muito bom, muito bom Realmente muito bom Que caralho Que caralho Há um fluxo poderoso de energia do vazio vindo do templo Lá em paz Mire noitescentos Que caralho Que caralho Me及veu E as COM Vale Sinhon Que caralho Eu não vim como seu inimigo do Templar das Trevas. Você precisa me ouvir, Matriarca. A armadilha de Amon foi ativada. Seu líder corre em grave perigo. Você pensa que somos tolos? Isso, mas isso é irrelevante. O que importa é que Amon abri um portal para o vazio. As energias sombrias vão me romper de dentro. Vão incinerar seu precioso líder e todos que se opuserem a algo. Eu posso guiar a Lartanis antes que este destino recaia sobre ele. Se nos arriscarmos, podemos parar o ataque do Deus sombrio. E eu devo acreditar que assim que você soltar, a sua lâmina não estará nas minhas costas? Você perde o tempo. Baixem as lâminas. Eu sou o Alarak. Primeiro ascendente dos Taldanis. Amon traiu meu povo. Nós nos vingaremos com isso. E se o seu hierarca sobreviver, ele vai jogar. Decida-se. Você nos levará até Ardanes. Sabe a escolha. Eu já era com o Alarak que era a forma física do Amon. Porque no primeiro jogo que a gente faz aquelas missões do cristal, o cara que aparece na missão final do Zeratu é... O olho dele é igualzinho ao Alarak, velho. A forma e tal. Sim, pode ser que ele faça merda no final, mas... Enfim. O que aconteceu com você, minha filha? Só clicar nas pessoas aqui antes de eu... Encerrar. O Rana? O Rana? Você procurava o Lá. E agora você encontrou o berço da vida. O seu começo e o seu fim. Liberte, Amon. Você busca a redenção nesses salões vazios. Pois aqui você verá apenas o fracasso do seu Naka. Solte ela agora. Eu trago uma dádiva. A redenção no esquecimento. Silêncio. E de repente está tudo certo. Matriarca, a pedra angular... Sim, eu já vi o Stelares. Absorver energias do vazio a uma velocidade incrível. Então, esse tal Darin fala a verdade? Energias do vazio transbordam do templo. A cada momento que passa, a ameaça cresce. Não confio nele. Mas todos os dados apontam para o cenário que ele descreveu. Um portal para o vazio foi aberto. Há alguma forma de localizar Ardans? Não. As energias nos deixam praticamente cegos. Temos que acreditar nesse tal Darin. Sofrem ter que fazê-lo. O que apareceu de novo aqui? Convocar Fênix. Ó! Invocar Fênix, mano. Isso aqui é interessante também, hein? Convocação em massa? Massa. Fênix, você ataca sozinho e não sai demônio. Investir do trovejante com a pastora de escudo. Ele deixa o copo de batalha após 50 segundos. Só isso? Nem para aproveitar. Recarga de escudo. Definitivamente máximo. Então é isso. Deixa eu dar um save aqui. E... Beleza. Salva com sucesso. A gente continua isso aqui no outro dia.